essa aqui é aquelas caneta de teste ela estava guardada e quando eu fui ver a pilha estourou oxidou tudo isso aqui ó lá de cá e enferrujou essa chapinha que ela tem uma chapinha aqui que ela entra aqui estava tudo sujo de ferrugem ali eu lavei e aí eu peguei um pedaço de estânio aqui de cabo coaxial de estânio não de a malha do cabo coaxial né que é o negativo e soldei aqui estanhei tá bom vou ver se ela vai encaixar aqui dentro tem que ser bem fininha para encaixar ali e vamos ver se ela vai voltar a funcionar deixa eu pausar aqui o vídeo que estou de uma mão só peraí montei quer dizer quase montada né só fazer um teste aqui voltou a funcionar agora vamos fechar ela de vez né pronto montei já fechei ela aqui certo então vamos ver agora ó ok bem que a pilha está ficando fraca né voltou a funcionar mais de dois anos guardado e aí aconteceu de estourou a pilha e que ferra o jogo